Elsa! Vem fazer bonecos de neve Podem nem ser bonecos de neve Vai-te embora, Ana Vou então As luvas vão ajudar-te Vês? Esconder Conter E eles não saberão Vem fazer bonecos de neve Na bicicleta passear A tua companhia quero-te Até com quadros na parede onde a falar Aguenta, Joana Eu sinto-me sozinha Salas sem ninguém As horas vejo a passar Isto assusta-me! Está a ficar mais forte! Enervar-te só vai piorar as coisas Acalma-te! Não! Não me toques! Peço-te! Ainda te magoo! Vemo-nos daqui a duas semanas! Tens de ir mesmo? Não te vai acontecer nada, Elsa Não te vai acontecer nada! Não te vai acontecer nada! Não te vai acontecer nada! Elsa, lá, sei que estás aí Onde estarás tão a falar Dizem coragem, eu bem tento ter Eu vou-te proteger, deixa-me entrar Nós estamos sós no mundo Só te tenho a ti Não quero estar tão só Vem fazer bonecos de neve Eu vou-te proteger Eu vou-te proteger Eu vou-te proteger